E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera o vídeo de hoje é o vídeo do tubarão, Shark World, vamos invadir com tudo galera, desbloquei mais 3 tubarões, vamos ver aqui, e vou tá comprando junto com vocês galera, olha aí ó, tá desbloqueado aqui o Cabeça Chata, o Duende né, e o Maco, cara, eu tô na dúvida entre o Maco e o Duende, cara eu vou no Maco, olha isso, a mordida, acho que é a mordida ali, 174, eu vou no Maco, vamos ver, aí depois esse daqui tá bloqueado, vamos lá, vamos lá galera, vamos arrebentar aqui, vamos pegar ele aqui ó, 35 de ouro, 35k de ouro né, 35 mil, Olha isso moleque, bichinho deve ser insano cara, vamos lá ó, vamos ver o que a gente vai fazendo essa parada aí ó, vamos ver aqui ó, esses caranguejos aqui cara, com uma 15 caranguejos fora do galeão, galera, me ajuda aí nos comentários, que eu não sei que porra de caranguejo é esse cara, como os caranguejos todinho que tem no oceano, e não consigo achar essa parada ó, obter uma pontuação de 90 mil, acredito que com esse tubarão aí de repente consiga né, e nade por 1.200 metros, mas vamos ao que interessa galera, vamos à destruição, predador, caralho, top, porra, falando errado e tudo, mas o jogo é massa, eu fico empolgado mesmo galera, E é isso aí, olha isso, meu Deus do céu mano, bagulho assustador cara, caraca, vamos ver, caraca, olha isso, malandro, que que é isso cara, vai ser destruição, pega esses humanos, caraca, como tudo de uma vez, olha isso, que isso malandro, agora eu vou aforrar daqueles tubarão filha da mãe que ficava me destruindo, será que pega isso aqui, vamos ver, pega não, e opa, pega não, olha o turbo dele, tem um turbo maneiro hein, caraca, o salto dele é impressionante cara, não curti muito o turbo não, não estou conseguindo fazer direito, vamos ver, caraca, malandro, que que é isso, Caraca aí, galera, estou bobo, vamos ver aqui ó, está vendo, eu nunca pego esses tubarão, os tubarão não, pego ele, opa, peguei uma paradinha ali, 4 mil já ó, e ele é muito rápido mano, iiii, show moleque, aqueles barrigudinhos ali eu não conseguia pegar ó, top, iiii, compadre, peguei os dois, já veio malandro, caraca, está um massacre cara, e olha lá, soltou um peido na minha cara, mas eu peguei, eu achei um pouquinho lento, ia passar daí caraca, eu achei um pouquinho lento o turbo dele cara, olha isso que que ele fez com o tubarão ali, pega o, caraca, é destruição total desses tubarãozinhos ali hein, vamos pegar aquele humano ali, que 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 é isso, malandro, iiii, compadre, olha, pega, e o humano veio numa bocada só mano, destrói ali, tem que usar o turbo ali ó, mas vamos lá daqui a pouco, iiii, a letra U ó, show, iiii, come ele, come, come, vamos pegar aquele outro lá que tentou me sacanear ali, cadê ele, show, pega ele, ih rapaz, tem um grandão aqui ó, será que dá para pegar, cadê, caraca, destrói ali embaixo o malandro, que isso, peguei ele ó, vamos ver o que que tem aqui para baixo, iiii, e olha lá, tem um, tem uns puto, e rapaz, tem até, caraca, que porra é essa, caraca, que porra é aquela ali malandro, galera, voltando aqui para a vida aqui ó, pega ele ali ó, caraca, como é que eu vou sair daqui malandro, ai, não tem como sair cara, sai porcaria, febre do ouro, febre do ouro, olha isso, pega essa porcaria ali, merda, caraca, que, e ela destruiu o bagulho, olha, peguei um humano ali ó, já destruí, caraca aí, muito top galera, caraca, olha, malandro galera, porra, estou empolgado aqui mano, pega a gema, tem um humano para cá, vamos pegar esse pilantra aqui ó, sapeca ele, caraca, tem uma, ih rapaz, é lixo, é lixo, lixo, mete o pé, eu vi uma caixinha aqui embaixo galera, não sei se é impressão minha, mas eu acho que eu vi uma caixinha aqui embaixo, caraca, que lugar esse rapaz, que isso, morri? Vamos de novo, vamos ganhar a vida aqui ó galera, vamos ver, a gente tem que sair daqui cara, estou perdido aqui hein, caraca, pega esse monstrão aí, porra, esses humanos estão me atrasando mano, eu gostei, é da vida dele cara, ele tem bastante vida, olha isso, cara que, tem, missão cumprida aí galera, haha, moleque, pegar esse de ouro aqui ó, caraca aí, já era malandro, que monstrão cupade, puta galera, vamos de novo fazer mais uma vez aqui com vocês, porra, só que agora eu vou mais de boa, olha isso ó, 6%, 7%, caraca, vai demorar para subir hein galera, olha lá ó, mil e pouco de ouro, top, vamos ver, vamos equipar, vamos equipar esse tubarão aqui que, vamos ver o que vem aqui ó, vamos ver aqui no peixinho aqui, 2 mil de ouro, dá para pegar esse baiacu aqui, essas paradinhas aqui não dá não né, é bloqueado ó, vamos pegar esse, vou pegar esse, sei lá galera, vou pegar essa porra aqui, vamos ver o que que acontece, ele fica junto ali ó, vamos ver aqui, se dá para pegar essa paradinha aqui, aqui ó, ah deixa eu voltar, essa parada aqui ó, é bloqueado, mas esse outro aqui, vamos ver o que que é esse, campo de força, tá vendo, já tem que pegar, vamos pegar ele também depois, vamos lá, vamos para o massacre, vamos barulhar geral aqui, nesse mar aqui, e temos que ver a missão né galera, não vi lá a missão, mas vamos ver, galera, deixa nos comentários aí, ajuda o tubarão, galera, arrebenta no like galera, porra, se inscreve no canal, se não for inscrito, compartilha com seus amigos, valeu, estamos juntos, e, ah não, porra, é meu, olha isso cara, perdidão ali ó, levando susto com um tubarãozinho, pega, sapeca geral, caraca, a vida dele é muito, muito louca mano, caraca, olha isso, cadê o, ah o tubarãozinho, não dá nem para ver, ele ajudando porra, minúsculo, então, vamos no pausa aqui, vamos ver qual é a missão, 90 mil, devore 40 lulas, vamos trupar elas, é moleque, cadê, pega essa tartaruga gigante aqui, a gente, ah moleque, deu ver como destruiu aquele tubarão ali, pareceu até uma sardinha, o tubarão malandro, caraca, subi de nível malandro, porra, ah, ainda não me acostumei com aquele tubarãozinho ali, hein galera, bichinho só, ih olha lá, ele come mesmo o bagulho ali, malandro, pegar, show, caraca, malandro, o bichinho é potente demais, vamos lá, moleque, vamos caçar as lulas, tem um douradão ali, que eu não sei que porra, matei ali, vamos ver, febre do ouro, febre do ouro, galera, ih, culpado, show, olha isso, pega, saco, peca, gente, malandro, aí, olha isso, quanto já estou de pontuação, cara, ih rapaz, pega ele, caralho, tem um montão aqui, vou morrer, foge, comi ele ali, show, ganhei um pouquinho de vida ali, cara, a vida dele é muito top, galera, peguei ali, estraçalhei, estraçalhei outro, malandro, para tirar a onda comigo, agora, parada ficou frenética, olha isso, galera, cadê as lulas, cara, letra R, show, uma, ih, sai para, ih rapaz, sai para lá, outra, duas, três, quatro, moleque, que isso, malandro, esse tubarão aqui, sinistro, peguei duas de uma vez, de ouro, rebenta ela, opa, por trás dela não, caralho, foge, porra, tubarão ficou lerdo ali, será que é bug, ou eu que estou, dando mole aqui, morrendo de fome, ah, não explora não, vai, passa por ali, explodir, puta que merda, malandro, vamos de novo, voltamos aqui, vamos ver o que tem ali, daquilo ali, é moleque, destruir ali, ali, essa parada aqui, é sinistrona, olha isso, vamos voltar aqui, que eu vi uma parada ali, é um cardume, ali, será que aqui tem lula, cara, tem esses peixes, barrigudinho ali, será, e vamos ver aqui, ó, opa, quase, aquela ali, peguei os dois de uma vez, mas eu gosto assim, peguei o outro, e peguei nada, ele que vem ninho, agora tu morre, filha da mãe, aí o meu tubarãozinho, não pega eles não, pega, febre do ouro, ou cadê, porra, que isso, febre do ouro, mas não tem ninguém aqui, e olha lá, dá para destruir aquilo ali, vamos destruir ali, agora não, porra, caralho, malandro, porra, essas lulas não alimentam, cara, pega essa, não pega, aí morri, puta que merda, porra, eu fico nervoso, malandro, vamos de novo, voltamos, voltamos aqui, porra, já explodiu, ah, no ferro, malandro, essa tela é muito pequenininha, rapaz, galera, diz para mim aí o lance do, vamos ver aqui o lance do caranguejo, ó, vamos ver, olha lá cara, eu não consigo pegar o caranguejo, cara, me ajuda aí, que porra de caranguejo é esse daí, galera, tem um sem vergonha aqui me atirando, toma, morre, é, tem que ajudar o tubarão, galera, porra, esse tubarãozinho aqui, porra, não faz nada, malandro, que porra é essa, mano, sobe, dá para descer aqui, e caralho, que que é isso, moleque, que lugar é esse, pega, e não dá para ir para lugar nenhum, caraca, sinistro aqui, hein, vamos voltar, vamos subir, vamos ver o que tem para cá, ou foi de onde eu vim, estou perdido, estou perdido, galera, e isso, pega, porra, rapidinho, aqui está, aqui está difícil, cara, cadê, vamos para onde, vamos pegar, pegou o humano ali, o humano dá uma vidinha, né, enche um pouquinho ali, dá uma ajuda, será que eu pego esse tubarãozão aqui, cara, pego não, malandro, que mentira, cara, porra, galera, acabou aqui, mano, que que é isso, porra, é, vamos ver se subiu ali, foi para 10, 11, 12, olha isso, top, galera, então, galera, voltando aqui, estou aprendendo a jogar com esse tubarão, aqui, vamos ver aqui, o que que tem, porra, me ajuda aí nessa parada aí do, das remissões, caranguejo, aí, peguei 25% só, então, galera, a parada é essa, o vídeo de hoje, eu estava querendo mostrar para vocês o tubarão novo que eu desbloquei, e que eu comprei, né, eu espero que vocês tenham gostado, e, porra, ajuda essa série aí, bombar, galera, divulga aí para a galera aí, baixa o jogo, quem não está jogando, porra, que o jogo é top, valeu, galera, eu estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha aí com seus amigos, valeu, tomo junto, abração, fui, 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 tchau,